Ela começou no estúdio com dois anos e meio de idade. Ela estava na escolinha e ela chegou em casa e disse pra mim que ela queria ser uma baína. O hobby dela, na verdade, em casa, pitoca, era dançar. Ele começou a dançar com o colega dele de aula e era o freestep. E a gente notava o que ela fazia porque ela gostava, tanto que ela nunca quis parar. É impossível, né? Tu vê a felicidade e a alegria do teu filho fazendo alguma atividade, como a dança é. Mas eu não tinha a menor noção da caminhada que a Júlia faria na dança. E a alegria de ver ela dançar e ela fazer todos aqueles movimentos com prazer, não tem preço que pague. De ver o meu filho dançando balé. Ah, é pra menina. Agora o homem dançando e o meu filho dançando balé. Eu achei muito lindo. A gente vai com o coração na mão, sabe? Pra subir no palco, dar tudo certo. Não precisa nem ser premiação, mas que dê tudo certo e ela sai infeliz, desrealizada. Eu fico ali meio nervosa até que termina, fecha a cortina e tudo. Ah, deu certo. Inexplicável, assim. É algo que transcende a vida da gente, sabe? A gente que acompanha desde pequenininha, a gente sente falta agora, né? Então aquela saudade, assim, de entrar e sentir aquele gelinho do teatro, do ar-condicionado, nos pés, sentar e procurar o primeiro lugar pra te sentar e olhar o teu filho dançar e aplaudir. É muito bom. É impossível nós não sentirmos essa falta. Ali subiu no palco a tua obra de arte, né? Nada que tu vai fazer no mundo vai ser mais lindo do que o teu filho. É uma admiração tão grande. Ela é luz, ela encanta. Ele é a dança, pra mim ele é a dança. E a dança, pra mim ele é a dança, pra mim ele é a dança. E a dança, pra mim ele é a dança, pra mim ele é a dança. Primeira vez que eu vejo ela de tutu. Ela não tinha visto ela de titia ainda, olha. Muito feliz, né? Tipo, tá tudo certo. Tudo certo, né filha? Eu te amo muito. Também te amo, filha. Também te amo. Obrigada, meu filho, por ser o que tu é. Te amo, Coroa. Obrigada. Ai, que linda. Meu Deus. Ai, foi muita emoção, nem imaginei. Nunca imaginei fazer uma parada assim, tá ligado? De ser eu, de verdade. Eu tava sempre dentro de uma proposta, dentro de alguma coisa. Eu tinha que ser aquilo ali, entende? Não precisou ser um personagem, tu foi e tu. Exatamente, não demorou nada pra montar isso. Foi... Eu só dancei, tá ligado? Vai aqui, ó. Ah, que maravilha. Foi uma benção estar aqui, adorei falar do meu filho, assim, foi muito bom. Você é meu tesouro. Não precisa chorar. Ai, que lindo. Te amo, feliz dia das mães. Ai, que saudade de um palco, né? Sim. Eu também. Né? Eu sempre digo que tu tenta bem. Às vezes eu digo pra ela assim, Ah, Raíssa, mas podia ter melhorado um pouquinho mais. Aí ela fica brava comigo. Mas é papel de mãe dizer, né? Só tu podia melhorar um pouquinho aqui. Estica mais o braço. Estica mais o braço. Com muito que eu só entendesse, né? Mas tu sabe que eu sempre falo, não é por mal. É só pra ter o crescimento, né, meu amor? Que vontade que eu tô te ver, de ver tu brilhando todos os dias. Sempre nos palcos, nos palcos, nos palcos, palcos e nos palcos da vida. Ai, mãe, feliz dia das mães. Eu te amo demais. E um dia eu espero poder retribuir tudo que tu faz por mim. Eu amo, sou apaixonada, tu brilha demais. E eu quero que tu seja sempre assim. Daqui eles sairão, com certeza, pessoas cada dia e cada vez melhores. E não só na técnica, né, que a dança exige, mas como seres humanos. Que eu acho que é isso que é a vida, né? A vida é a gente ser humano cada vez melhor, cada dia melhor. E é isso que eu vejo a minha filha se tornando uma filha, um ser cada dia melhor.